Afasta a zaga do Samaloca, sobrou aqui no meio com o beijo, ele dominou, faz o giro, abriu aqui na esquerda com o Daniel Jesus, ele carrega, lá vem a equipe do Samaloca, olha só, que três dedos sensacional, bateu, rebateu, sobrou, olha o chapéu, olha o gol, golaço, golaço do Samaloca! Batata, Batata recebeu, fez um giro, uma chaleira e fez um golaço, olha lá Marcelinho Carioca na Vila Belmiro, aqui no campo do Confibra, ele, Batata, você é diferenciado, e que jogada, e que golaço do garotinho, ele recebeu o lançamento do Daniel Jesus, fez uma chaleira, e que jogada, ela ainda resbalou ali no Davi, e ele chapelou a zaga, ah, lá Marcelinho Carioca mandou para o fundo da rede, e que golaço do Samaloca! Agora, Samaloca, dois, unidos o húngaro, zero!